Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo que eu estou hoje mais um dia no csv.net Estou com 7777 dolar de saldo aí E manas, hoje eu vou tentar transformar esse 777 aí em 100 dolinho aí Vamos tentar jogar um pouco pre-hard hoje aqui, já dá pra ofitar bastante E cara, eu vou jogar como se eu tivesse com um pouco ou mais de saldo Eu vou tentar jogar um pouco louco e então eu vou abrir caixas caras Não é recomendado fazer isso, sempre tem que tentar ver o número máximo de caixa que conseguir aí Mas eu vou jogar ao contrário, vamos lá ver então Vou começar a abrir uma keyword gastando já 23 dólares aqui E vamos ver o que vem pra gente Tá, deu ruim, de começo a gente já começou se ferrando, veio uma Cortex-D Perdemos 20 dólares de começo, tá vendo? Porque não é bom, é bom se começar devagar Então 20 dólares previsto, mas vamos lá, certeza que a gente consegue esperar E agora eu vou abrir... cara, eu vou meter 4 classfed Estou jogando como se eu estivesse com mais saldo Estou metendo um louco porque qualquer coisa depois eu tento recuperar no biglade Não é certo jogar assim, tá? Estou jogando assim porque eu quero arriscar Bueno, Yellowjack e Atomic Alloy Essas duas me chamou atenção Bengal 2, 2, 6, 2, 14 Perdemos Mais 4, mais 4, bora lá Vai vir uma Guardian, uma Hidroponic, uma Hidroponic, uma Hidroponic, uma Hidroponic A Serum... é, deu ruim, guys, deu ruim demais, cara Ai, deu ruim demais 18 dólares, 2 Tá, veio uma ponte de Ray Quantos que ela veio pra gente? 14 dólares, beleza Recuperamos um pouquinho do que a gente perdeu, mas nada legal Vou colocar aqui 7 dólares 77 centavos, a gente começou com 7,77 E vamos colocar 8 então, vai Vamos ver se tem uma skin de 7,77 Não tem Tem 7,77 Vamos ganhar Senti que a gente vai ganhar isso aqui, ó 9% Não veio, eu senti errado 1,63 Vamos abrir aqui um bônus pointzinho aqui 1,49 E... não, Imperador Guys, 12 centavos pra 1,20 Será que vem... Eita, pra 120, será? Caralho, será? Já pensou? Tá É... 53 53 Vamos fazer o seguinte Acimoramento 53 E de 2 A gente vai pra 5 Eu vou jogar sempre um dólar a mais 54% E veio Beleza, Profit Recuperamos um pouquinho Lembra que a gente começou com 117 Tem que ter mais Pra chegar no ensino ali Agora a gente vai de 2 pra 5 de novo Perdemo Ou 6 Se a gente perdeu Eu vou tentar de 2 pra 6 De 2 pra 6 Para, 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 para É, perdemos Ou 6 Se a gente perdeu Eu vou tentar de 3 pra 9 3 vezes Eu tô jogando louco Eu tô metendo louco É pra tentar profitar muito E sair num profetizão Deu bom Beleza Recuperamos um pouco aqui Agora eu vou de novo De 3 pra 9 É riscado demais Isso daqui eu tô fazendo Não é recomendado Tá, guys? É... 12 Essa última eu confio Confio Confiei E veio Confiei E veio Para, 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 para Para, para Chega de resicado Meu Deus do céu Beleza, veio Vamos agora de 6 pra 13 12, 91 M4zinha E veio M4zinha top Trocamos M4S Por M4 4, eu ziquei Não, eu entendi Tá, aqui Medo de ter resicado Agora vamos de 4 pra 8 Safe De 4 pra 8 Comicho Meu Deus do céu Eu jurei que nem ia vir Vamos agora de 2 pra 7,77 34% Ah não, vai vir 7,77 tá zicado, hein, viado 7,77 tá zicado Vamos de 4 pra 9,50 9,50, vai De 4 pra 9,50 Tem Não tem Não tem, tem 9,55, vai Não veio Beleza, perdemos 4 dólar Horrível É, tá Já que a gente perdeu de 4 pra 9 Não veio A gente vai de 4 pra 12 Então Mais arriscado ainda Só que a gente recupera um pouco 41% Para, 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 para Para, para, para Não, não, não Não acredito Não acredito Não acredito Tá, a gente ficou no prejuízo agora, eu acho Tamo com 57 Agora a gente vai Agora começa o High Tears De 7 pra 15 Orion Deserte pra Orion E perdemos Só que a longosidade A gente não sei que a gente perdeu Beleza Se a gente perdeu 7 dólar A gente vai ter que pegar Essa de 8 E transformar em 20 E perdemos também Péssimo Péssimo Manos, eu vou meter o louco Guys, eu vou meter o louco Vou tentar mais uma De 12 pra 17, vai Beleza, deu bom Aí vamos agora De 12 pra 29 12 pra 29 Vamos ver Integral 54% E veio Beleza Beleza 44% Beleza Recuperamos um pouco E agora a gente já tá Com mais do que Tamo com uma graninha boa Aí no inventário Já 60 dólar Cara, de 14 pra 30 De 14 pra Vou arriscar 31, velho 14 pra 31 Será que vem, mano? Usu e Honor 48% Será que vem, velho? Não veio, mano Ai Guys Eu vou meter o louco Tudo ou nada Tudo ou nada Comecei com 77 Eu quero terminar com 80 Temos 45 Ih Tudo ou nada Guys Tudo ou nada Guys 57% Mano 57% Guys Conseguimos Conseguimos Meu Deus do céu Conseguimos Mano Tá vendo Meteu o louco Dá bom Às vezes Meteu o louco Dá bom Só que Meu Deus do céu Tem que ter coração Ó Está com 28 38 45 É 45 Tava com mais 14 Aqui Ó 60 dólares Mais ou menos Aí Aí Metemos o louco Perdemos E estamos sendo Com uma faquinha de 80 dólares Com 77 Lembrando que Usando o código de amigo Você ganha 35% de bônus E claro Além de ganhar 35% de bônus Você ainda Coloca CSGonete no link Você ainda ganha 15% a mais Ou seja 50% de bônus E Ainda Com Um brindizão Bem top Fazendo o formulário Que é na descrição E passou No começo do vídeo É isso guys É nóis Valeu Falou Fui